Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu quero mostrar como você consultar comprovantes de movimentações do aplicativo do Caixa Tem que você fez, tanto de receber ou de transferência, caso você tenha transferido um valor para uma pessoa no aplicativo do Caixa Tem e aí você precisa enviar aquele comprovante para a pessoa no WhatsApp, vai aprender como fazer isso nesse vídeo. Ou até mesmo caso tenha algum problema e você quer ver se aquele procedimento foi feito de transferência, você vai ver o comprovante também, se foi realizado, se você precisa comprovar alguma coisa com o comprovante. Vou mostrar para vocês como você puxa esse comprovante de pagamento, de uma conta, de transferência, de recebimento, enfim. Vamos lá que eu vou passar algumas dicas para vocês nesse vídeo. Bom galera, eu vou entrar aqui no aplicativo do Caixa Tem e aqui galera, nessas várias e várias opções que tem aqui, basta você procurar pela opção aqui galera, o seguinte ó, comprovante, consultar comprovantes, ok? Você vai clicar nessa opção aqui, tem uma também parecida, que é essa aqui ó, que às vezes também serve extrato, certo? Essa aqui de extrato pessoal, você também consegue estar vendo aí, né, consultando os valores que você recebeu, que fez alguma transferência, que pagou, enfim. Você consegue estar visualizando aqui, nessa opção aí, é de extrato. Só que você não consegue estar puxando o comprovante, então, para você conseguir puxar o comprovante, você tem que vir nessa opção aqui ó, consultar comprovantes. Se você clicar aqui pessoal, aqui você consegue visualizar todos os comprovantes e transações que você fez aqui no aplicativo. Um exemplo ó, eu vou estar colocando aqui, deixa eu ver, lá em cima você escolhe o mês ó, dezembro de 2021, novembro, outubro, setembro. Ó, em setembro, eu fiz movimentações aqui no aplicativo ó, eu paguei um boleto e também fiz uma transferência, né, ali um boleto e um doc que é uma transferência, certo? Para mim puxar o comprovante desse boleto aqui, um exemplo ó, vamos supor que no dia 1 ó, tá ali ó, dia 1, quarta-feira, né, de setembro, eu fiz ali o pagamento de um boleto de 150 reais. E eu preciso puxar o comprovante desse boleto, como é que eu faço? Basta eu clicar em cima, quando eu clico em cima, ele já mostra o boleto aqui para mim, certo? Quer dizer, o boleto não galera, é o comprovante, né, de pagamento aqui, certo? Onde eu tenho aqui, todas as informações ó, que foi feito aqui, esse pagamento para quem recebeu, né, como foi que eu transferi, o valor, aqui aparece tudo na instituição, onde eu transferi e para quem, e a conta que eu transferi, aparece tudo aqui. Eu tenho aqui em cima a opção de compartilhar, basta eu clicar aqui em cima, aparece aqui esse menu para me compartilhar, esse comprovante, certo? Eu tenho aqui compartilhar no WhatsApp, no Facebook, no e-mail, salvar imagem, enfim, ou aqui também, ó, clicar em salvar e compartilhar, ele salva como uma foto, né, e também compartilha, beleza? E aí galera, é basicamente isso ó, eu vou até abrir esse outro aqui, esse aqui foi um boleto, aqui esse de baixo é uma transferência, ó, eu vou clicar, e aqui também a mesma coisa, aparece todos os dados aqui, direitinho, para onde foi, né, para quem foi, aparece tudo aqui, o valor, né, do boleto e também transferência, certo? E a mesma coisa é compartilhar, ah, você quer, você transferiu para uma pessoa e a pessoa pediu comprovante, então aqui você pega e vem aqui, ó, salvar e compartilhar, que aí quando você clicar em salvar e compartilhar, aparece com essa telinha, aí você pode enviar para o WhatsApp, salvar imagem, compartilhar uma pessoa, enfim, você faz o que você quiser aqui. Beleza? É basicamente isso, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe um gostei embaixo, se não se inscreve, até a próxima. Lembrando, deixa aí embaixo alguma sugestão ou alguma dúvida que você tenha aí referente a esse vídeo. Tchau, tchau.